Aí vamos ver o Hatchiko Tá lotado gente, tá muito lotado aqui Aqui ó, o Hatchiko aqui Não dá pra ver porque colocaram ele Tiraram até a luz do cachorro aqui Dá pra ver ele aí? Dá pra ver um pouco aí? Aqui é o Hatchiko Aí ó, o Hatchiko E tá cheio de gente, cara E acho que vai encher mais ainda